Olá, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos quartos anos! É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito, muito aprendizado, né? Nós que desde ontem a gente já vem aí falando sobre o projeto de vida na Educação para a Vida, onde a gente vai utilizar esse meio aqui educacional, né? Afim de que vocês possam construir o seu projeto de vida. Ontem nós já iniciamos falando sobre identidade, sobre as transformações que acontecem conforme a gente vai crescendo aí. E é interessante que vocês compreendam o que é o projeto de vida, né? Para quem perdeu ontem, né? Hoje eu vou falar um pouquinho mais. O projeto de vida, ele é um processo de planejamento a qual os indivíduos aí, eles vão se conhecer melhor, vão identificar seus potenciais, seus interesses, suas paixões e vão estabelecer estratégias e metas para alcançar os seus próprios objetivos, né? Afim aí de atingir a sua realização em todas as suas dimensões, sejam profissionais ou também em relação à vida afetiva, né? A vida emocional. E para isso é importante que a gente sempre faça duas perguntas, né? A gente se faça, que é quem sou e o que eu quero ser. No meio, né? Entre essas duas perguntas aí, é que a gente vai construindo o nosso projeto de vida. Então é importante frisar aqui que a PRO não vai apresentar para vocês um projeto de vida. Por quê? Porque o projeto de vida, cada um constrói o seu projeto de vida. O que a gente está fazendo aqui é despertando vocês para que vocês possam construir o seu projeto de vida a partir das temáticas que a gente vai trabalhando aqui durante esses 10 dias, perdão aí, esses 10 dias aí, essas 20 aulas aí para a construção do projeto de vida, certo? Então a gente não vai dar um projeto pronto para vocês, não. A gente vai trabalhar algumas temáticas que vai fazer com que vocês pensem sobre isso, né? E construa aí o seu próprio projeto de vida. Porque não tem como eu, Mirce, construir o projeto de vida de Ana. Não tem como, porque a vida é de Ana. Então é uma forma de vocês se conhecerem, vocês fazerem alguns questionamentos para vocês mesmos, para que vocês tenham autoconhecimento, né? E assim, saberem construir o seu projeto de vida. E aí, a gente dá continuidade aí, falando sobre eu e o mundo. A gente falou muito na outra aula sobre o eu. Quem sou eu? Quem sou eu? E hoje a gente vai falar sobre esse eu no mundo, né? Então, como eu me vejo no mundo? Ou como eu vejo o mundo? Então, como você se enxerga fisicamente? Como é que eu me enxergo? Sou Mirce, né? Tenho a pele parda, cabelos castanhos, longos, né? Lisos, sou de estatura baixa, tenho os olhos castanhos, escuros, né? Essa é a forma como eu me vejo fisicamente. Em relação à personalidade, aspectos que ninguém vê. Como a gente fez para vocês a pergunta na aula passada. Quem é você? Não em relação à parte física, mas aspectos que ninguém vê, que é a sua própria personalidade. Eu sou uma pessoa proativa, né? Que eu não consigo ficar parada. Eu sou uma pessoa sensível. Eu sou uma pessoa disposta, que gosta de trabalhar. Eu sou uma pessoa mais reservada ao mesmo tempo. Eu gosto de estar no meu cantinho, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, cooperar, né? Esses traços que a gente vai fazendo da gente em relação ao que ninguém pode ver é o que a gente chama de personalidade, né? Ser uma pessoa mais áspera, ser uma pessoa mais meiga. Isso é personalidade. E o que você gosta em relação à arte, música, cinema, dança, pintura, fotografia? Eu gosto de desenhar, eu amo desenhar. Eu gosto de cinema, eu gosto muito de assistir a filmes. Eu gosto de música, dança. Eu admiro muito, porém, eu não sei dançar, né? Então, isso aí, né? Os nossos gostos também é importante a gente identificar para que a gente passe a entender o que eu gosto e não o que as pessoas querem que eu goste, certo? E como é que você se vê no mundo? Como você se vê no mundo? Quem é você no mundo? O primeiro passo em que a gente começa a interagir, começa a se relacionar com o outro, é a nossa casa. A nossa casa é o primeiro lugar que a gente fala assim, que a gente tem aquele convívio de sociedade, né? E quem é que convive com vocês aí? Quando a sua casa pode se tornar um lar, é diferente falar, eu tenho uma casa e eu tenho um lar. E vocês sabem o que é um lar? Quando eu falo ter uma casa, a casa é o espaço físico. Um lar é o que a gente faz de acordo com as vivências que a gente tem ali. Essa convivência dentro de uma casa se torna um lar quando as pessoas se abraçam, quando as pessoas se acolhem, se ajudam, né? Isso é um lar. Obviamente que dentro de um lar não tem só momentos bons, também tem momentos ruins. Vai ter um momento que as pessoas vão se chatear, né? Não vão querer falar um com o outro, mas isso são momentos. E esses momentos passam também. O eu é uma palavra vaga. Todos os usuários da língua portuguesa usam para referir-se a uma pessoa. Eu canto, eu brinco, eu pulo, eu tenho um cachorro, eu estudo em tal escola. O eu é uma palavra muito vaga, né? Eu é quem é a própria pessoa, né? Para a língua portuguesa é isso. E eu sou rico, eu sou pobre, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou novo, eu sou velho. Todos eles são eu para eles mesmos. E é uma palavra muito vaga, eu, eu, né? Mas a palavra não diz nada em si. É preciso sempre do acompanhamento de um adjetivo, né? Ou de uma frase qualificadora, para que a gente possa entender quem é esse eu. Eu sou brasileira, eu sou feirense, eu moro em São Paulo. Ou eu sou paulista, né? E assim eu começo a identificar o meu eu, quando esse eu, ele vem a partir de uma frase qualificadora. O primeiro lugar que esse eu começa a interagir com o outro é a nossa casa. A casa, ela pode se tornar um lar ou apenas um espaço. Quando as pessoas não interagem ali, não conversam, né? Aí chega em casa, um vai para o quarto, outro vai para o quarto, o outro fica na sala. E essas pessoas, elas não interagem entre si. Ou quando esse espaço só é utilizado mesmo. Ah, eu vou lá só para comer e dormir. Então é apenas uma casa, não é um lar. O lar vai muito além do espaço físico. E então nem sempre uma casa é um lar. E para ser um lar de verdade, é preciso que o lugar, ele conte uma história, ele transmita um aconchego. Seja um refúgio, tenha uma identidade e proporcione um bom relacionamento das pessoas que moram ali. A partir desse momento, quando esse ambiente, essa casa, esse espaço físico, ele carrega uma história, né? Ele carrega um significado ali. Aí sim, essa casa, ela passa a ser um lar. A casa, ela precisa conter elementos que representem a todos que vivem nesse lugar, né? É tanto que assim, quando uma pessoa vai embora, por exemplo, tem uma família aqui e meu irmão vai estudar fora. Coisas que tem ali naquele ambiente me fazem lembrar daquela pessoa, né? Nós temos ali objetos, nós temos elementos que fazem com que essa pessoa, mesmo distante, ela seja lembrada dentro daquele espaço. A casa, então, ela precisa expressar vida, né? Para fazer sentido aos moradores. E assim, falando sobre a questão dos direitos e deveres, né? A gente fala que a casa é o primeiro ambiente, que a gente convive com outras pessoas, e dentro desse próprio ambiente, a gente tem regras, né? Dentro do ambiente. E essas regras perpassam o ambiente da casa. Dentro da sociedade, nós temos direitos, nós temos deveres. As crianças também têm direitos e deveres que precisam ser garantidos pela família, pela escola, pela comunidade, pelos governantes, e que sejam referenciados para garantir proteção, segurança, cuidado e auto-afirmação da identidade social, cultural e familiar. E aí, eu trouxe para vocês um vídeo, um pequeno vídeo do Quintal da Cultura, que é muito legal, né? Que fala aí sobre o momento histórico, a proclamação dos direitos da criança. Vamos assistir? Olá, eu sou a Michelle. E eu sou a Michelle e falo diretamente de Nova York, mais precisamente da sede da Organização das Nações Unidas. Hoje, acontecerá aqui uma importante votação sobre os direitos da criança. Vamos tentar falar com o secretário-geral da ONU. Senhor secretário, por favor, uma palavrinha, uma palavrinha. Não tenho, não tenho, não. Não, não, uma palavrinha, só uma palavrinha, senhor. O que o senhor está achando do evento? Eu estou muito feliz com este evento. Estamos recebendo mais de 78 líderes representantes de vários países do mundo, todos empenhados em garantir os direitos das crianças. Estou confiante de que será uma boa reunião. Muito obrigada. Bom, como vocês podem ver, muita gente está chegando por aqui. Temos aqui os membros do Comitê Social, Humanitário e Cultural, que fazem parte da Assembleia Geral da ONU. Parece que a votação vai começar. Vamos acompanhar. Muito bem, muito bem. Já estão ligados os tradutores simultâneos? Sim, para as diversas línguas dos diversos países? Ok, então, muito bem, podemos começar. Vamos lá. Eu, como secretário-geral da ONU, quero abrir esta sessão dizendo o seguinte, dizendo que a criança, em qualquer lugar do mundo, antes e depois do seu nascimento, merece cuidados especiais. A humanidade deve fazer o melhor dos esforços para proteger a criança e garantir que ela tenha uma infância feliz. Bom, acredito que devemos pensar em aproximadamente 10 direitos básicos para as crianças. as ONU, quer dizer, 10 direitos básicos para proteger a criança. Ok, ok, ok. Então, atenção. Declaramos aqui que o primeiro direito da criança é toda criança, independente da cor, da raça, do sexo, da língua, da nacionalidade ou da religião, tem direito a esta declaração. pois eu proponho, eu proponho que o segundo direito seja toda criança tem direito de crescer protegida e bem tratada em condições de liberdade e dignidade. Terceiro direito Quarto direito Toda criança tem direito de ter um nome e de crescer num país que possa chamar de seu. Quarto direito Toda criança tem direito a uma vida saudável com alimentação, moradia, recreação e atendimento médico adequado. Muito bom, agora esperamos que todos esses 10 direitos sejam cumpridos em todos os lugares do mundo. Bom, parece que o secretário-geral da aula vai dar umas últimas palavras. Ok, ok, ok. Muito bem, muito bem. Eu quero, então, agradecer a todos os países que estiveram presentes aqui e ajudaram neste dia 20 de novembro de 1959 20 de novembro de 1959 a proclamar a Declaração dos Direitos da Criança. Muito bom, muito bom. Agora é oficial. Nós, do Jornal, ficaremos de olho. Eu sou a repórter Michele e falo diretamente de Nova Iorque. Aplausos Eu acho, não, eu tenho certeza que eu tenho direito a um descanso. Boa! Eu também estou conversada. Descanso, descansa, descansa para todo mundo. É um ótimo. Descanso é um bom dia. Boa. Bom, a gente vai. Mas a gente volta. Até já. A gente tem o direito de brincar. 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 Agora bola. Por que as regras e as normas são necessárias dentro das sociedades humanas? Por que será que essas normas são importantes? Imagine aí se não existissem as normas, né? Se não existisse a lei, por exemplo, né? Se não existisse, por exemplo, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, onde nós temos ali os direitos e deveres da criança. Imagine se não existisse esse documento. Será? Como é que seria o mundo? Você já imaginou, por exemplo, se não existissem regras na escola, né? Não existissem horários. Não existissem uma organização ali dentro do espaço, né? Não existisse, por exemplo, a questão da hierarquia de ter um professor ali. Como é que seria essa escola? Se não tivesse direção, se não tivesse coordenação. Como é que seria essa escola? Se não tivesse a presença ali do professor. Como é que seria a escola? Então, para tudo, nós precisamos aí de regras, né? Para que tudo seja organizado da melhor forma possível. Quando vocês vão num hospital, por exemplo, que tem as filas, né? Ali do hospital, para poder a gente saber a ordem. Se não tivesse as regras, se tinha essa necessidade aí dessa fila. Como é que seria a hora do atendimento? Era bem difícil, né? Você já imaginou um mundo sem regras? Nossa, que desorganizado seria esse mundo, né? Aí a gente pode comparar aí ao trânsito, por exemplo. Se não tivesse os sinais de trânsito, as regras de trânsito. Imagine a quantidade de acidentes que nós não teríamos, né? A violência, né? Hoje a gente tem as leis aí que garantem a questão da proteção para a gente. Se não tivesse as leis que vai fazer com que uma pessoa possa ser presa ou não, né? A partir de um julgamento. Porque se tem umas regras ali. Imagine aí como é que seria o mundo. A violência, né? A quantidade de gente matando gente, né? Se não tivesse a regra, por exemplo, que não se pode matar, que não se pode furtar. Imagine aí como é que seria a sociedade. Cada um iria fazer o que tivesse vontade, não é verdade? E assim, não seria um mundo apropriado para se viver. E aí eu trago mais um vídeo para vocês. Que é Vida Maria. Como a gente está falando sobre os direitos da criança e do adolescente. Um dos direitos, né? Da criança e do adolescente é a escola. É a educação. E esse vídeo, Maria aí, vai falar um pouquinho sobre um direito que foi tirado a partir da família, né? Dessas Marias aí. Então vamos ouvir a história, ver e ouvir. E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. E depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. Oh, Maria José. Maria José. Oh, Maria José. É, tu não está me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é o lugar para tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá para fora arranjar algo que fazer, vá. Tem um pátio para varrer, tem que levar água para os bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Tchau. 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 Bença, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Tchau. 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 Peça, mãe. Peça, mãe. Peça, mãe. Peça, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lodi 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 Tu não tá me ouvindo chamar não Lodi? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando não Fala pra fora arranjar algo pra fazer, vá Tem um pate pra varrer, tem que levar água pro bicho Vai menina Vê se tu me ajuda Lodi Fica aí fazendo nada Desenhando um nome Fica aí 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 os lugares frequentados, as ações, o exemplo familiar da vida de Maria que construiu ao longo de sua história foi influenciada pelas relações com os membros da família no contexto em que ela viveu e possivelmente colaborou para a história dos que viviam ao seu redor porque eles viviam ali como se fosse um ovo, todo mundo ali dentro vivendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, vivenciando as mesmas experiências. E isso fez com que essa Maria reproduzisse tudo o que foi vivido ali pelas outras Marias. E o que a mãe corta da vida da filha quando ela não permitiu que ela aprendesse ali a escrever? Ela corta a possibilidade da filha de sonhar em um futuro diferente, de desejar viver em novos contextos e ambientes, de ter sonhos, poda-lhe o imaginário e os objetivos de uma vida com diferentes experiências das que foram vividas pelos seus antepassados e do que está sendo vivido naquele momento presente. Essa mãe está reproduzindo na filha o que ela viveu com a mãe dela e está apodando a filha de realizar seus sonhos, de ser uma pessoa diferente. É muito importante que vocês tenham experiências diversas, em contextos diversos, certo, gente? Que vão adequar a realidade com quem convive para a formação do conhecimento de sujeito histórico. Se eu convivo com um único grupo, não tem como eu construir uma visão de mundo diferente. A gente precisa ter diferentes experiências e conviver com diferentes pessoas. O que é que é o lugar que vocês costumam visitar? Com quem vocês costumam passear? As pessoas da sua família, elas costumam se reunir? O mundo inteiro somos eu e você. O mundo inteiro é tudo isso. Tudo isso que tem no mundo somos eu e você. O mundo inteiro é um vasto lugar. O mundo inteiro é novo e antigo. O mundo inteiro segue em movimento. E assim a gente termina a nossa aula, mas daqui a pouquinho a gente vem com mais uma temática. Beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti